O Caldeirão É o chão, chão, chão Chacoalha o caldeirão, chacoa, chacoalha o caldeirão Ei, você tá parado e bate na palma da mão Vai, chacoalha o caldeirão, chacoa, chacoalha o caldeirão Ei, você tá parado e bate na palma da mão O caldeirão pega o fogo, quente como o verão O caldeirão é alvoroço, chacoalha a multidão Ninguém quer ficar parado dentro do caldeirão Quero ver as coleguinhas rebolando até o chão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão O caldeirão pega o fogo, quente como o verão O caldeirão pega o fogo, quente como o verão O caldeirão pega o fogo, quente como o verão